Os sonhos mais lindos Sonhei de que meras mil Um castelo ergue E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas Tevi O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplêndor Teu sorriso brinde E ne brilha Em todas És fascinação Ah E ne brilha E ne brilha Os sonhos Tonto de emoção E ne brilha E ne brilha Legenda Adriana Zanotto